E eu sei que você trabalhou bastante aí num bastidor, justamente revelando que tem até uma ala do PT que atua para conter quem defenda a candidatura própria, né, a Cama dos Deputados, né, e tem um grupo expressivo que quer aproximação com a Artulira. Desenrola isso pra gente. Cisnei, a história é a seguinte, na segunda-feira o PT vai fazer a sua primeira reunião de executiva nacional, né, que é a instância partidária principal do Partido dos Trabalhadores, depois da eleição do ex-presidente Lula. E um dos temas a serem discutidos é a avaliação do que foi a campanha, do que esperar do próximo governo do Lula. A reunião está marcada para segunda-feira, sete horas da noite. E uma das pautas vai ser como o PT deve se comportar na disputa para a Câmara e para o Senado em 2023. Tem uma ala do Partido dos Trabalhadores, eu conversei com integrantes dessa ala, que ficou incomodada com declarações do Randolfo Rodrigues, com declarações da presidente do PT, Glaze Hoffman, que o partido não deve lançar candidato próprio para disputar a Câmara dos Deputados. Só que eu também apurei que esse grupo é minoritário. E, portanto, na reunião de segunda-feira, o grupo majoritário do Partido dos Trabalhadores, tem uma corrente lá que é majoritária, tem 48% da executiva nacional, eles vão atuar para poder conter essa ala aí que quer, de alguma maneira, lançar uma candidatura própria à Câmara em 2023. O que está na lembrança do PT? Em 2015, quando, depois de uma eleição super apertada, Dilma Rousseff e o governo do PT à época decidiram lançar a candidatura do Arlindo Knaglia contra Eduardo Cunha em 2015. Eduardo Cunha acabou ganhando, veio o impeachment e aí a história a gente já conhece. A avaliação que o PT faz é que aquilo foi um grave erro e que não pode ser repetido agora. Agora, conversei com integrantes do PT que defendem o não lançamento de uma candidatura própria e eles me disseram o seguinte, a gente não pode errar de novo, o PT não pode errar de novo entrando de cabeça nessa disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e mais, é importante que a gente comece a ensaiar uma aproximação com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Vou trazer aqui palavras de um importante líder do PT hoje, que conversou comigo, né? Ele me diz o seguinte, o Arthur Lira foi o melhor presidente que o Bolsonaro poderia ter. Ele pode ser bom para a gente também. Ou seja, já há uma discussão aí no bastidor de tentar compor eventualmente com o Arthur Lira. Só que aí isso demanda muita coisa. Uma das propostas que eu ouvi também, de que fosse feito um acordo para que nesse próximo bienio o Arthur Lira seja presidente da Câmara e num outro bienio seja um indicado mais próximo do PT. Isso tudo vai depender dessa formação de maioria parlamentar. É uma discussão embrionária, mas o que dá para a gente ter certeza de momento é o seguinte, a maioria do PT hoje não quer embarcar no que quer essa minoria, lançar a candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados. Perfeito, a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação da alapetista em torno dessa disputa da Câmara dos Deputados, que é já já também, logo mais. O jeito está passando rápido, os meses, os dias, daqui a pouco já chega também a eleição para a Câmara, para o Congresso de modo geral. Obrigada, Leandro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigada.